conversa com Luiz Felipe Pondé conversar com o filósofo é outra coisa, né? O Pondé sempre sugere aí um assunto pra gente tratar hoje ele usou uma palavra que sinceramente eu nunca tinha ouvido, deliquescência deliquescência, o que seria uma absorção? Isso falando aí de redes sociais que absorvem tudo, né Pondé? E a mídia tradicional que é responsável não pode, né, ser levada de goldão aí, ela tem que se distanciar disso, né? Bom dia. Bom dia Zé Paulo, bom dia a todos, isso mesmo Zé Paulo e esse conceito de absorção ela tem uma parente próxima do ponto de vista da palavra, do som e da escrita que é a ideia de você ser delinquente, né? De você dissolver as práticas de vida social, né? E política e eu me refiro, eu acho que a gente tem antes de tudo uma questão agora que é o tema da gripe, né? Do coronavírus chegar no Brasil e tal e assim o ministro da saúde, o próprio doutor David Whippe aqui em São Paulo, né? Entrevistas já várias, inclusive ontem, acho que deram assim um exemplo muito didático, muito claro e consistente do que deve ser o trabalho da mídia profissional nesse caso. Esse problema das redes sociais, assim, a gente tem falado desde 2006 do problema do fake news e da irresponsabilidade, as mídias sociais elas são uma cultura de bactérias, já que tá na moda esse tema viral e bacteriano, ela, as redes sociais elas são uma cultura de bactérias muito poderosa pra dispersar conteúdos que na realidade geram absorção delinquente da informação e o tema da agora da gripe, do coronavírus é um bom exemplo de como eu entendo que a mídia profissional deve mostrar o que é comunicar e o que é informar sem gerar o pânico e o desespero que as redes sociais estão gerando. É claro que as redes sociais não são só isso, elas são produzir acessibilidade, nós todos estamos trabalhando nas redes sociais, mas ela tem essa dimensão que é uma dimensão bastante negativa do ponto de vista da vida em sociedade e o momento é o momento que a mídia profissional deve se afastar do sensacionalismo e da paranoia, porque primeiro não há razão pra isso, todos especialistas apontam que o caso não é pra um delírio absoluto achando que o mundo tá entrando numa era apocalíptica e tem gente nas redes sociais, por exemplo, que falam por ontem circulava coisas como lança perfume, combate ao coronavírus, outro absurdo é o coronavírus chegou no Brasil por culpa de rico que viaja de avião pro exterior, esse tipo de baixaria que gera pânico a gente deve combater com informação didática, sem informação sensacionalista, que faça as pessoas o que é natural nesse caso, muitas vezes ficar com medo, interromper sua vida cotidiana, seus compromissos, seu lazer, entrar numa espécie assim de transe paranoico, quando não há razão, todos os especialistas apontam que o vírus tem que ser cuidado, principalmente em populações de acima de 60 anos, com problemas respiratórios, certo? Não só sintomas de gripe que são comuns e que talvez, como disse a revista Nature, ontem ou antes de ontem, essa gripe logo deverá ser mais uma das gripes que circulam por aí e em breve vai se produzir uma vacina. O que assustou muito, né, Pondé, foi a posição do governo chinês. O governo chinês lançou esse pânico aí inicialmente, né, e as redes sociais foram aumentando cada vez mais, mas o governo chinês tem muita participação nisso. A gente vê aquelas imagens de cidades de um país de um bilhão e trezentos milhões de habitantes vazias, desertas, é pra assustar. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente vê, por exemplo, pelo menos no início do processo aqui no Brasil, como as autoridades estão se movendo no sentido bastante consistente até agora e eu espero que não repitam, não acredito que vão repetir esse erro ao qual você se referiu. E quando, na China é tudo em número gigantesco, né, Zé Paulo? É tudo em número gigantesco. Então, quando as pessoas veem imagens de gente com máscara desesperada e lá gritando, correndo, cidades completamente fechadas, é natural que isso gere uma sensação de pânico. E é por isso que eu acho que nós temos que fazer uma mediação, que aliás tem a ver com a palavra mídia, certo, em inglês, fazer uma mediação no sentido de ajudar as pessoas a não entrarem nesse surto, que só seria pior. Então, bom fim de semana e voltamos a conversar, semana que vem. Bom final de semana, obrigado, até semana que vem. Até logo.